MÚSICA 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 Ora boas pessoal, sejam então muito bem vindos ao episódio número 7 de Assassin's Creed 4 Black Flag Estamos então aqui com o nosso objectivo que é localizar o carcereiro Vamos lá ver então como é que eu vou ter com esse caramelo Olha a velha rota Ui 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 está aqui já um gajo Vamos aqui pela moita de Finex Olha Zona restrita Tive aqui na moita Deixa-me só um destes carameles aqui Há vista que eu já lhes conto uma história Está tudo tetado Ah acho que vou matar um, só naquela Ná cá, ná cá, ná cá Ui Ui Pouco barulho morre Calte e morre Ui Olha aqui outro, olha aqui outro Já fostes Siga pra bingo Cuida ali o outro Tentei até chegares toito, é piste Tentei mais que as mães Cuida de não ficaram com a bolinha em cima Estão tão detetados Acho eu Exatamente Olha tu cá dentro é o que interessa Já vês lá fundo outro, pois é Pois é Vamos ter que assassinar estes gajos de uma forma Brotalíssima Olha este Assim que chegar aqui a moita já era Já eras Scalte e morre Desarma o que é isso Vamos Ida cá Guita, na guita Ora, aí estão eles Vamos ao próximo Isto é um bocadinho longe Será que está para chamá-lo? Ida cá Andá cá Andá cá Ixi, não vai Toma Andá cá Sei que ainda não vai Sei que ainda não vai Sei que ainda não vai Vou a Definex tentar Passar aqui por este Ui, são dois Agora um Agora vamos encontrar o outro Dois Dois Já foram Bem, não há queimar ninguém porque não Ora Ora então Estou cheio deles Estão ali mais dois Já estou a vê-los Ok Subiar e tal E gajos vem-te aí comigo É isso que vou fazer Este tem a chave Andá cá Ui, ui Gajos vê-me Lá, cheio de chaval Lá cheio de chaval Lá cheio de chaval Parulho Morre Vamos lá roubar este gajo Ok, tem a chave Já posso libertar o sábio Por enquanto estamos a correr bem Isto é loucura Ora, está ali mais um E acho que o homem está de costas Se estás de costas já eras Está nada, o gajo está ali a olhar Sacana Ui, ui, ia-me vendo o gajo Ui Vem cá Está indeciso o gajo É agora Vou arriscar Tumba, já foi Com os porcos Basta uma carga de homo, chaval Isto no máximo era cartão amarelo Mas pronto Ora, aqui ele está identificado Estava ali outro já Está aqui Está aqui outro Já foi Não foi nada Ui Olha, este foi E tu, vais agora Foi, está limpo Ei, estão assassinos do caraças Ah, dizem que eu estou Uma safa Ui, 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 ui Está aqui em vez Estou-me a safar Muito bem Está ali outro em frente Não sei se o outro também Ah, está ali outro também É um calma Galhantes Isto mais vou fazer assim Porque ele estava indeciso Estou mais que as mães Agora Anda Já eras Parece que isto venha Não me parece Vamos tentar apanhá-lo Ok, estes caramelos dão a volta Assim Estou procurando identificá-los Que é para conseguir vê-los Por trás Da parede Ui, já vem um Ui, balhote Isto não pode ser assim Lindo Está tranquilo Isto vai ser difícil Chegar lá à frente Assim Agora vou aqui dois Não me parece Isto ainda está De outra forma Por aqui não me parece Que Vá conseguir Dar-lhe A volta Isto ainda está a atravessar Aqui para este lado E agora me tenho aqui Nesta moita Ora Os atletas são mortíferos Está bem Eu acredito que sim Onde é que eles estão? Só este Vem cá Chegaste não Vem ao moço Se viu Nem por nada Tua Escaltidário Menos um Ui, que é isto? Já me refundi Ui, queres ver? Como vou a disputar? Já estou lixado Se não o matar já, já estou lixado. Já são quatro! Vai, para lá! Três! Foi! E tu? Foste-te também. Foram todos. Já agora, vou lhes roubar aqui também. Só oito. O que há aqui mais? Está um ao fundo. Estão aqui a dar a volta. Ah, está ali um. Estava-me a ver. Mas calma. Finex. Está aqui em cima. Não estou a ver como é que vou lhe dar a balda. Mas... Tem de ser! Eles não correspondem ao seu. Vamos então-nos para cá para cima. Calma, 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 calma. Devagarinho. Tranquilo. É já este. Calma. Calma. Cá fostes! Exatamente. Cai para dentro. Como a gente gosta. Cai para dentro, velhote. E agora? Daqui... Não os lixo. Mas daqui tenho uma visão boa aqui do pessoal todo, olha. Estás a ver? Estão ali mais uns quantos? Dois. Ok. Então... Também estou aqui mais dois. A tirar-me uma faca. Parece-me bem. E tiro a faca a quem? Não. Eu vou mesmo... As minhas pedinhas. Qual que interessa. Ui! Isto vai ser giro, vai? Vai ser giro! Queres ver, olha? Calabanga! Agora que é? Ui! Tem mais alguém? Não? Confirmar. Está ali um, dois... Ok. Temos aqui estes dois. Temos ali o terceiro. Assim que este estiver de volta... Vamos lhe dar a bala. Tem de ser! Aí vem ele. E aí... Vou eu. Este foi. Este foi. O que é? O que é? O que é? Toma! Fostes! Pois é! Está fostes também! Não há nada! Vá! Tem de ser alguma coisa para roubar ou o quê? Um troço de guita! Um troço de guita! Um troço de guita! Não está mal! Não! Ok. Vamos continuar o nosso caminho. Vamos ver se vejo aqui alguém. Preferência não, não é? Opa! Um gajo. Ui! Tem calma! Não creias que nos despistarás! Ele vem aí. E eu vou lhe dar um... Uma grande da bala. Para ser sincero. Barulho e morre, pá! Estás indeciso? Saca-lhe a guita! Ok. 14 de guita. Então, já foram mortos? Isto não fui eu, né? Não fui mesmo eu. Ok, abrimos a porta. Temos aqui um monte de cadáveres no chão. Uia! Uou! O que é que é isso? Então... O que é o teu nome verdadeiro, mano? É... Capitão! Capitão! Não... Não me chateis, pá! Está fixe, tá? Eu não tinha nada a ver com isso. Muito como eu desejava que eu fiz. Leve-o para as portas. Leve-o para a Sevia com o tronco. Espere agora! Eu me derrubo de ti ao tronco de noite! Você fez, sim. Mas você nos derrubou de Duncan, Wildborn. Ok, missão concluída. Mas... Levei-o na tromba. Não percebi o porquê. Sei lá, vi. Não se pode ter tudo. O Edward, depois de vista, foi preso e vai para a Sevilha. Quer mexer na nossa parte. E olha lá, quem está maluca? Este Tospat é um homem arruinado, Caroline. Infeita para a vida na terra, muito menos na terra. Se ele vai para os Indios, é você quem sabe. Padre! Padre! Venha, amor. Estou com você agora. Carol McWhorne! Ele está errado sobre mim! Eu espero que seja. Você acredita-me, não é? Como você não me vê? Estou estando lá no arco de um navio que está caindo no porto. E aí eu sou, um homem de qualidade. Com um milho tabloos que sepulham de minhas portas. Como caixas de chuva. Eu posso ver. Não sei sepulho! Foi uma recordação do Edward. Bem pessoal, chegamos então ao fim deste episódio número 7. Espero que tenham curtido. Deixem o vosso like e favorito. Não se esqueçam também de me dar os vossos comentários. Para a semana temos então mais Assassin's Creed, para irmos para o Episódio 8. Daqui é tudo, vou ficar com este full motion de vídeo até o final do Episódio. Se desde já despeço-me já. Sensei Kobe, Over and Out! Fui! Tchau, tchau!